E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou o Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente à microbiologia médica. Então, se eu te ajudar de alguma forma, você quiser receber mais conteúdos, mais videoaulas, se inscreve aqui no canal galera, esse botãozinho vermelhinho que fica embaixo do vídeo, deixe seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje vamos falar dos Bacillus anthracis. O que a gente pode falar primeiro sobre esse Bacillus anthracis? As suas características, ela é uma bactéria grão positiva. Então o que isso quer dizer? Que quando a gente tingir pelo método de grão essa bactéria, ela vai ficar com uma coloração mais arrocheada. A gente vai ver ela ali com aquele tom roxo, tranquilo? E ela é uma forma de bacilo, né? O próprio nome já diz Bacillus anthracis. Então, a gente pode dizer que é um bacilo grão positivo, beleza? Agora, a gente pode dizer também que dentro das suas características, ele possui esporos, muito importante para se perpetuar durante anos, durante ali um período de anos no ambiente, sem que ele seja destruído, serve aí para a perpetuação dessa bactéria. E ela vai ser a Nairobia facultativa, ou seja, ela se dá bem sem oxigênio, porém, ela vai se desenvolver melhor quando tiver esse oxigênio. Outro ponto é que essa bactéria, ela vai ser muito comum como causadora de problemas cutâneos, né? Problemas que acometem a nossa pele. E vai estar aí distribuído, principalmente na Ásia e na América Central. Então vai ter mais distribuição nesses países. Porém, a gente tem que ressaltar que as pessoas que são mais acometidas são aquelas que estão ali no campo, aquelas que trabalham com animais do campo. Geralmente, ovinos, caprinos, vaca, boi, ovelha, cabrito, enfim. Quando ele está se relacionando com esses animais, ele acaba aí transmitindo, ou seja, captando, melhor dizendo, essas bactérias que estão presentes nesses animais. Então o ser humano acaba adquirindo essa bactéria, dessa relação ali, cuidando, tratando desses animais do campo. Tranquilo? Então essas são as características principais que a gente pode dizer. Lembrando que ela é uma bactéria grano-positiva, um bacilo grano-positivo. Quanto à patogenicidade ou patogenia dessa bactéria, que seria aquela capacidade dela de fazer alguma reação no nosso organismo, a gente pode dizer que ela possui algumas toxinas. Uma delas seria a toxina letal. E a outra seria uma toxina que formaria edemas no nosso corpo. Vamos entender. Ou também chamada de edemaciante. Beleza? Então o primeiro, essas toxinas são formadas pelos seus conjuntos de subunidades. Então como eu falei, tem duas principais. Essa letal e a edemaciante. A letal, quando essa bactéria está no nosso corpo, ela vai atuar principalmente sobre, na verdade sobre várias células, mas principalmente sobre os linfócitos e os macrófagos. E o que ela vai fazer? Ela, quando entra em contato com essas células de defesa, ela acaba por induzir essas células a liberarem IL-1, interleucina 1, e TNF, alfa, que vão estar ali, quando são liberadas, promovendo uma pró-inflamação. E isso não é muito interessante para o nosso corpo. Por quê? Porque quando tem uma inflamação, eu vou ter o quadro clínico do paciente. É quando o sistema imune gera a inflamação, que o paciente começa a apresentar os sintomas. Então nós falamos da toxina letal. E existe ainda a toxina edemaciante. O que é essa toxina? Bom, essa toxina edemaciante, ela atua também sobre várias células de defesa. Porém, quando ela atua sobre essas células de defesa, ela induz a produção de AMP cíclico. E esse AMP cíclico vai levar à formação de edemas, ou seja, um acúmulo de líquido em determinado tecido, órgão. Tranquilo? E isso é um processo aí, realmente, de ação inflamatória. Então, lembre-se, nós temos a toxina letal, que gera a liberação de interleucina 1, TNF-alfa e outras interleucinas pelas células de defesa. E a edemaciante, que leva à formação de edemas, por induzir nessas células de defesa uma produção do AMP cíclico. Então, essas são as toxinas. Agora, existem outras características dessa bactéria que facilita a invasão dela no organismo. Entre elas, uma cápsula. Essa bactéria, ela possui uma cápsula. E essa cápsula vai fazer com uma proteção de inibição de fagocitose dessa bactéria. Então, lembre-se, ela possui uma cápsula que, de certa forma, inibe a fagocitose da bactéria. Outro ponto é que ele possui plasmídio. Esse plasmídio que vai, de certa forma, facilitar um processo de produção das toxinas que já citamos. E, claro, galera, a gente não pode esquecer do quê? Que ela é uma bactéria formadora de esporos. Então, esses esporos, quando são formados, facilita muito a disseminação dessa bactéria. Por quê? Porque ela pode ficar ali no ambiente por anos, por meses, e entrar em contato com o ser humano e trazer a contaminação. Então, lembre-se, esses esporos, também é uma das formas de patogenia, né? Uma forma aí de resistência dessa bactéria. Agora, a gente tem que dizer aqui que esses esporos, né? O ser humano pode entrar em contato com ele e ele ter uma forma ali ativada. Então, quando o ser humano entra em contato, pode ser de várias formas. Então, entrou em contato com esses esporos, esses esporos, uma vez dentro do nosso corpo, eles vão germinar, vão ter a sua forma germinativa, é ativado e aí começa a manifestar os sintomas nesse paciente por uma indução, realmente, do nosso sistema imunológico. Ou também a pessoa pode acabar o que? Ingerindo, inalando esses esporos, ou diretamente uma tóxica infecção. A pessoa acaba ali se alimentando com alguma bactéria, a presença da bactéria no alimento, ou inalando mesmo essa bactéria presente no meio. Tranquilo? E já que a gente falou tanto de reação imunológica, que vai gerar sintomas e tudo mais, vamos ver quais são os sintomas do paciente. Primeiro, essa bactéria vai gerar sintomas cutâneos, formando o famoso carbunco. E essa infecção cutânea começa com uma pápula, que vai evoluindo até a formação de uma úlcera ali, já mais agravante. Então, lembre-se, essa bactéria gera lesões cutâneas, o famoso carbunco. Agora, também existem umas manifestações que podem gerar problemas pulmonares ou respiratórios. Uma vez inalado essa bactéria, ela chega lá nos alvéolos e começa a gerar problemas. Problemas respiratórios, problemas pulmonares. E também ela pode até mesmo se disseminar, alcançando a corrente sanguínea, levando aí uma sepse nesse indivíduo. E até mesmo o choque, a letalidade, a morte. Então, a gente pode falar que existem sintomas cutâneos, sintomas respiratórios e até sistêmicos, já que ele pode alcançar a corrente sanguínea. E também sintomas gastrointestinais. A pessoa acaba se alimentando com a presença dessa bactéria no alimento. E a pessoa vai ter o quê? Vômitos. Vai ter também uma diarreia constante. Pode ter até presença de sangue nessas fezes. Então, vai ser algo bem agravante, realmente. Uma diarreia sanguinolenta, agressiva. Então, a gente pode dizer aqui que existem quadros respiratórios, cutâneos, sistêmicos, já que ele alcança a corrente sanguínea. E até mesmo gastrointestinais. E o diagnóstico? Como que a gente chega a um diagnóstico tranquilo, referente a essa bactéria? Primeiro, a gente pode utilizar o método de Gram. Uma microscopia, a gente analisa e vê. Opa, já é um norte. É uma bactéria Gram positiva, como falamos. Na microscopia, a gente vai ver isso. Mas, para especificar mais ainda, a gente pode utilizar a cultura dessa bactéria. Por meio da cultura, a gente pode ter aí uma especificidade melhor referente a esse diagnóstico, unindo também a clínica do paciente, que ele sente, que ele apresenta, aos exames de laboratório. Beleza? Então, basicamente isso. Quando a gente fala de diagnóstico. O tratamento doxiciclina poderia ser uma das alternativas para tratar esse paciente. Tranquilo? Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixe seu joinha, se inscreve no canal e vamos continuar com nossos estudos. Valeu?